Galera, a gente precisa realmente que algum de vocês se candidatem, porque não faz sentido a gente ficar aqui e fazer todo o processo para vocês só olharem o intuito é colocar a mão na massa Camila já iniciou a gravação obrigado, viu? O intuito é colocar a mão na massa mesmo, só que a gente vai fazer isso juntos, então eu vou estar aqui, Patrícia Chaale, Michele, toda a equipe para acompanhar vocês só o pessoal se programar porque, cara, às vezes a gente tem que ter só uma atenção que, às vezes, cara, a galera ela está indo pegar filho na escola por volta de meio dia, alguma coisa assim quanto tempo demoraria essa simulação? Exatamente até meio dia a gente começa agora e termina em meio dia Beleza 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 Tá? Tem que ter acesso ao ambiente de treinamento do compras, sim tá? Luiz Fernando colocou aí mas quem não tem acesso procure inclusive esse é o primeiro ponto quem não tem acesso ao sistema quem não não acessou ainda não conhece nada você tem que procurar o seu cadastrador parcial do seu órgão quem que é essa pessoa? Normalmente é a sua autoridade competente tá? Se você falar com ela e tudo com essa pessoa e não conseguir achar o que você vai fazer? Mandar o e-mail o e-mail que a Patrícia colocou aí cadastro underline nllc arroba sp.gov.br beleza? Olha só vamos lá enquanto o Luiz Fernando se organiza aí como que é o acesso ao sistema pessoal ambiente de treinamento ok? estão vendo a minha tela já? estamos sim beleza ambiente de treinamento você consegue pelo nosso portal no 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 nesse nesse olá pessoal sou eu, tá? opa beleza Luiz Fernando então já vai acompanhando a gente tem esse banner aqui esse carrossel tá? que tem já uma das notícias é conheça o ambiente de treinamento do compras.gov.br você vai clicar em saiba mais e vai acessar o ambiente de treinamento aqui ó clicando aqui ao clicar você vai ser direcionado já pra eu acho que a Iona não tá cancelou a compartilhamento a Iona eu acho que ela não não conseguiu Gisele vamos lá vamos embora alguém precisa conseguir isso daí tem a Rosivane levantou a mão cara Rosivane Rosivane Max da Silva tá com a mão levantada Valmique também Valmique então vamos lá Valmique pode pode compartilhar Tiagão nós vamos mostrar agora aqui cara vou colocar o link aqui do nosso portal que direciona pro ambiente de treinamento tá a Valmique ela tá compartilhando aí Diego já logou cara vamos devagar você tá acelerada demais muito bom olha só a gente tem o o compras SP certo igual eu mostrei agora lá no compras SP você vai cair na área de na notícia pra acesso ao ambiente de treinamento e aí depois você clica naquele link e vai cair na área de login do sistema certo beleza ao logar colocar o seu CPF e a sua senha lá no governo você vai cair exatamente onde a Valmique está na área de trabalho Valmique eu só não sei se você está em ambiente de treinamento ou de produção porque eu não consigo ver o seu endereço pra gente ter certeza como que você qual ambiente que você se encontra você entrou em treinamento beleza vamos lá nós vamos fazer dois fluxos aqui certo um sem disputa seria um processo de dispensa que você vai ter que publicar no PNCP e um com disputa uma dispensa que vai ter um processo de disputa online eletrônica ok vamos lá primeiro processo sem disputa que é um processo mais simplificado um processo que você fez a pesquisa de mercado selecionou os fornecedores e você vai precisar agora encerrar esse processo pela lei 14.133 você todos 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 os processos precisam ser publicados no PNCP então isso é extremamente importante ou seja a gente precisa divulgar aqui no compras todos os processos não só aqueles que vão ser ter um processo eletrônico uma disputa eletrônica então qualquer processo inedibilidade dispensa pregão concorrência todos todos tá sejam presenciais ou eletrônicos eles precisam ser colocados no compras beleza então Valmiki vamos lá primeira coisa a gente vai entrar no novo divulgação de compras a gente tem acesso a isso no menu lá em cima onde tem o bonequinho ou aí embaixo onde a Valmiki colocou o mouse que é no acesso rápido na barra de baixo aqui cabe um ponto extremamente importante o compras ele tá passando aí ó novo divulgação de compras tá todo mundo acessa aí novo divulgação de compras o compras govbr do governo federal ele tá passando por evoluções cara constantes e agora muito recente deve ter 10 dias o sistema ele foi atualizado exatamente essa parte do novo divulgação de compras então esse novo sistema tá esse novo módulo muito recente ele tá servindo por enquanto pra que você faça procedimentos sem disputa ou seja um processo de inedibilidade tá e um processo de dispensa de licitação que você não vai rodar uma disputa eletrônica que são as exceções ok para os demais processos pra fazer uma licitação pra fazer uma dispensa com disputa ou seja uma dispensa que você leva a público pra recebimento de propostas e você continua com o procedimento eletrônico você não vai utilizar esse procedimento agora tá bom você não utiliza ainda o novo divulgação de compras com o tempo o governo federal vai evoluindo pra que todas as contratações passem a acontecer nesse novo divulgação de compras mas por enquanto não pode clicar aí Valmique no novo divulgação de compras beleza certo então isso é muito importante novo divulgação de compras é utilizado apenas por enquanto tá pra processos que não vão ter recebimento de propostas eletrônicas beleza Valmique eu não sei se a sua tela travou aqui pra nós mas ela não pra mim tá parada ainda na área de trabalho beleza isso agora agora foi Mariana vai de novo Valmique compartilha sua tela por favor Mariana colocou a tela no lugar beleza Valmique aí show de bola ao clicar no novo divulgação de compras você vai se deparar exatamente com essa tela essa tela ela vai listar ao longo do tempo todas as suas contratações que você fizer beleza então tá as contratações da minha UASG ali ó tá vendo não existem registros pro filtro informado com o passar do tempo quanto mais processos você for divulgando eles vão aparecer aí tá as licitações que você iniciou e as licitações as contratações na verdade encerradas ok a gente começa tá já que não foram feitos ainda os procedimentos o planejamento de contratações que ele poderia importar tudo isso o que a gente vai fazer é apertar no botãozinho criar aí você vai criar um novo processo Diego posso só dar uma palavrinha aqui claro é eu tô vendo que a unidade dele é da Praia Grande e provavelmente ele tinha uma ele negociava aqui pela BEC através de adesão mas lembrando que nós não enviamos os dados da prefeitura de nenhuma prefeitura foi enviado para o compras então são as próprias prefeituras que tem que fazer adesão aí ao sistema isso informação muito importante viu Michelle cada entidade ela tem que fazer adesão por conta própria vamos lá então vamos quando você clica lá para criar um novo processo ele vai te pedir algumas informações básicas tá qual que é o título da contratação então você vai dar um título para ela vamos fazer aí uma dispensa sei lá o objeto que a gente vai comprar material de expediente pode ser então aquisição de material de expediente para a prefeitura então a gente coloca o título beleza vai preenchendo título né aquisição de material de expediente a categoria no caso como é uma aquisição de material são bens né isso data estimada para início e fim do processo bom a gente sabe quanto é meramente para gestão essas informações ok então você tem uma data que você pretende iniciar o processo hoje provavelmente né você está começando ele agora aqui então dia 14 e você pretende concluir esse processo sei lá daqui duas semanas uma semana depende muito da realidade do processo que você está conduzindo mas em média um processo de dispensa é uma coisa mais rápida né então você coloca aí uma data pode ser sexta-feira talvez dia 17 a data estimada que você tem para concluir esse processo ok isso é o prazo que você tem para cara pegar a proposta para fazer os seus documentos e etc para conduzir o processo em si uma descrição do objeto ok então aí você vai colocar normalmente é um texto um pouco mais comprido aquisição de material de expediente conforme solicitação do órgão para atendimento das necessidades anuais e por aí vai tá pode colocar só uma informação de teste para a gente para a gente poder acelerar aqui esse processo esse último campo justificativa se você observar lá em cima tem uma informação um izinho ele não é um campo obrigatório certo para unidades que não são do executivo federal esse é um campo de justificativa caso você esteja fazendo uma contratação que não foi planejada tá a gente não fez PGC no estado de São Paulo ainda não fez PCA então você não vai precisar colocar essa justificativa ela não é obrigatória ok ela só é obrigatória caso uma unidade lá do executivo federal precisar fazer uma contratação que não foi planejada então concluiu a descrição concluir vamos lá pode apertar lá no botãozinho concluir beleza pronto sua contratação foi criada ela tá ali na sua lista tá vendo lá agora no lado direito a gente tem a coluna de ações e você vai clicar lá no primeiro quadradinho que é para editar essa contratação então agora sim eu vou inserir os meus itens inserir os meus documentos colocar o meu resultado da contratação e tudo mais pode clicar aí no editar beleza número do processo primeira informação que a gente tem que colocar tá nessa tela a gente tem o menu lateral que são que ele vai sendo encadeado aí tem um dois três e quatro e as informações relacionadas a cada um desses itens desse menu então a gente vai preencher pode colocar o número do processo é tudo fictício aqui tá pode colocar o número do processo qualquer aí certo é do seu do seu órgão isso beleza um dois três dois mil e vinte e três o tipo de contratação vai ser uma dispensa ou uma inegibilidade tanto faz pode colocar uma dispensa fundamento legal então qual é a base da nossa dispensa de licitação se a gente estiver fazendo uma dispensa por valor pode clicar em fundamento legal ele vai abrir uma caixa para você nessa caixa ele tem todos os incisos todos os amparos legais de dispensa de licitação previstos na lei 14.133 com uma descrição então você pode tanto selecionar artigo 75 inciso 1 2 3 etc como pesquisar tá essa caixinha amarela aí você pode pesquisar valor colocar qualquer informação relacionado a objetos em si da sua dispensa para a gente poder realizar essa contratação seleciona o item o dois isso contratação que envolve valores inferiores a 57.208 e 33 beleza é uma dispensa por valor tá categoria bens moeda real descrição do objeto que a gente já colocou informações complementares caso seja necessário ah tem um uma informação que eu precisaria colocar aqui relacionado a essa dispensa cara é campo completamente livre de gestão do órgão esse campo informações complementares ele vai aparecer lá no PNCP também num campinho chamado informações complementares tá bom e aí fica a critério do órgão poder colocar essa informação de novo que é complementar o sistema ele salva tudo automaticamente tá então você pode navegar pelos menus laterais aí no lateral do lado esquerdo que o sistema vai salvar automaticamente não tem problema você já preencheu ele já foi salvando então o que a gente vai fazer agora entrar na aba de itens beleza preencheu as informações dos dados básicos agora eu vou adicionar os itens da minha contratação aqui ponto muito muito importante a gente não vai tratar até esse momento dos itens do catálogo do governo do estado a gente precisa seguir nesse momento os itens do catálogo do compras certo então a equipe está realizando um depara desses catálogos essa consulta de qual item se relaciona com qual qual item do catálogo do governo do estado é o item do catálogo do governo federal e a gente vai colocar essa consulta no nosso portal certo por enquanto durante o processo você não precisa ainda fazer essa esse depara isso vai ser necessário lá na frente para quando você for realizar o seu empenho quando você for fazer a execução do seu contrato por enquanto toda a etapa a condução do processo dentro do compras você vai ter que ir através do catálogo do compras isso é muito importante então aqui a gente vai adicionar então no lado direito tem o botão adicionar tá e a gente pode clicar lá Valmic para a gente adicionar um item do catálogo ele vai abrir a caixa de pesquisa do catálogo pronto e você vai pesquisar por qualquer coisa pelo termo que você quiser então a gente está fazendo um material de expediente não é beleza lápis pronto já achou lápis como que funciona essa consulta do catálogo ela é encadeada então você vai ter lápis dentro de obviamente artigos para escritório né ele vai trazendo a classe depois o PDM depois o item para te orientar nessa pesquisa tá bom então pode clicar no botãozinho na coluna de ações dentro dessa primeira artigos para escritório detalhar isso pronto aí você detalha o artigo para escritório ele trouxe para você todos os lápis que existem lá nosso é um lápis de cor lápis borracha lápis preto a gente vai colocar pode colocar lápis de cor vamos lá beleza pronto tá carregando ótimo a partir de agora a gente chegou realmente no nosso lápis de cor então eu tenho aqui uma lista de todos os lápis de cor que existem e uma lista lateral de características que eu posso utilizar para filtrar esses itens como a gente tem só sete opções olha se você observar tá escrito lá foram encontrados sete opções de material a gente vai ler essa descrição e vai selecionar uma delas apertando o botãozinho mais que é o botãozinho para inserir esse item no nosso catálogo na nossa aquisição beleza então pode ser o primeiro aí sextavado diversas cores tal pode apertar o botãozinho mais unidade de fornecimento como que vai ser esse lápis é uma caixa com 12 caixa com 24 é um lápis unitário pode selecionar vamos colocar uma caixa com 24 unidades lápis de cor né beleza caixa com 24 unidades olha lá tem caixa com 6 com 36 a unidade 24 12 beleza e o valor unitário dessa caixa de lápis aí nem sei quanto tá custando cara tem que até ficar ligado né daqui a pouco começa calendário de escolar de comprar material escolar bota aí deve estar não sei o que uns 15 reais beleza tá carregando ao finalizar ele vai inserir inseriu o item inseriu beleza pode fechar que isso 36,90 tá na Calum caro pra caramba meu Deus beleza olá foi inserido o primeiro item lápis de cor esse processo de clicar em adicionar selecionar o item você vai repetir pra todos os itens ok necessários da contratação pra gente ganhar tempo a gente vai ficar só com um aqui bom Joaquim levantou a mão cara se quiser fazer pergunta pode colocar no chat a gente vai acelerando isso daqui tá bom Joaquim beleza pronto tenho a minha lista de itens aqui dentro dessa lista lista de materiais ou serviços incluídos é possível editar o valor sim a gente vai mostrar isso daqui a pouco tá bom o que que acontece agora eu tenho o meu item e eu tenho três botõezinhos laterais e o valor unitário estimado aí beleza onde a Valmic já até clicou que apareceu lá 1499 você pode tanto fazer a edição desse valor direto ali é um valor estimado unitário do seu item 1499 você pode mudar não é 1510 tudo bem e salva com o bootcom vezinho só clicando no valor estimado tá bom quanto você pode excluir o item a lixeirinha lá na lateral direita quanto detalhar o item que é aquele aquele que aí você volta lá pro catálogo pra trocar não era lápis de cor desse aqui era outro aí você vai pode trocar no detalhar como você pode clicar na setinha que a Valmic clicou agora e expandir o item pra você continuar o detalhamento dele o que a gente precisa fazer agora a gente precisa colocar as quantidades os locais de entrega né como é um processo sem disputa eu já vou colocar quem é o vencedor desse processo pra quem que eu vou que eu estou homologando esse processo pra poder publicar no PNCP beleza desce um pouco a tela então Valmic por gentileza então você tá detalhando isso pode expandir o item Emerson perguntou se não terá nenhuma integração com contabiliza vai ter sim tá vai ter sim então todo todo o resultado dessa contratação ele vai ser levado automaticamente pro contabiliza pra você não ter que ficar digitando tudo de novo tá bom olha lá a gente tem aqui três abas nesse item em todos os itens vai ter três abas detalhes locais de entrega e resultado a gente vai completar essas informações nas três abas beleza detalhes então eu vou conferir tem ali ó o valor estimado que eu coloquei tem o tipo de item tem o código do item tá tudo ali informações complementares do item se eu quiser colocar então eu posso colocar mais algumas informações relacionadas ao item por exemplo se eu tô comprando algum tipo de de sei lá caderno eu quero que venha estampado a logo do órgão por exemplo posso colocar uma informação mais específica do item que eu tô comprando tá segunda aba locais de entrega pode clicar por gentileza viu Valmir pronto aqui a gente vai inserir a quantidade de cada um dos locais de entrega que forem necessários pode ser um só como pode ser vários locais de entrega e aí pra cada um deles eu tenho uma quantidade específica tá e a quantidade do meu item é o somatório obviamente de todas essas quantidades dos locais de entrega clica no botãozinho mais local de entrega ali vou incluir um local de entrega é muito muito didático pessoal o sistema é muito muito tranquilo muito simples ele já traz pra você as informações da sua UASG tá que é tá aí a UASG dela com o CEP tudo bairro logradouro e se alguma informação tiver ausente ou faltando você pode completar beleza o logradouro tá faltando tem algum complemento que eu quero colocar e tudo não tem problema você pode ir inserindo isso daí tá e aí você vai colocar a quantidade pra esse local de entrega vamos lá a gente tá pedindo vamos comprar cem caixas de lápis pode ser vamos lá cem caixas aí você vai colocar a quantidade ali embaixo a quantidade do item cem beleza salvei eu posso eu poderia inserir outras unidades como a gente falou né e aí o sistema ele vai somando todas essas quantidades desses locais de entrega todos pra dar a quantidade total do seu item ok então vamos lá a quantidade total agora já apareceu lá em cima são 100 unidades eu posso se quiser dar um apelido pra esse item eventualmente tô fazendo uma contratação que eu tenha três itens muito parecidos muito semelhantes eu vou lá e simplesmente coloco um apelido esse apelido ele tá ali abaixo do nome do lápis lápis de cor código e apelido que é pra meu uso interno só pra minha gestão pra eu poder realmente pra ficar mais fácil pra eu achar o item ali naquela naquela contratação tá mas não precisa colocar é só uma um plus isso daí não é obrigatório terminei de colocar os meus locais de entrega então eu já tenho agora qual é o item o valor do meu item o local de entrega do meu item a quantidade tem tudo pronto o que eu preciso fazer agora colocar agora o vencedor desse processo já que é um procedimento que ele não foi feito de forma eletrônica eu já tô com o procedimento eventualmente pronto ou preparado aqui então meu próximo passo agora na aba resultado eu vou informar quais são os fornecedores qual é o fornecedor na verdade que ganhou esse processo de dispensa tá bom então pode clicar lá na aba resultado Renata colocou uma informação bem importante aqui Valmir você pode pode clicar aí resultado adicionar resultado eu já respondo sua pergunta tá Renata pronto agora o sistema tá ele faz uma integração com o SICAF e já pega as informações automaticamente do SICAF daquele fornecedor então ele traz a partir da identificação do fornecedor no CNPJ né por exemplo ele traz razão social né ele traz essas informações para você vamos lá então vamos simular porque a gente está em ambiente de treinamento tá então não tem fornecedores cadastrados e tudo coloca por gentileza um CNPJ de teste aí por gentileza Valmic 000 00 né o CNPJ do de teste 00 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 aí pode apertar no botãozinho pesquisar se o fornecedor for estrangeiro o SICAF também tem registro de fornecedores estrangeiros tá então você tem o DANS ali em cima você pode colocar um CNPJ um CPF um DANS number que é um identificador estrangeiro ou um TIM que é o Trader Identification Number que são identificadores internacionais tá então você pode colocar que ele vai ele tem assim fornecedores estrangeiros nacionais tem todo mundo lá no SICAF bom marca fabricante vamos lá colocar uma marca multicolor isso modelo sei lá ecolapse valor 14,99 né isso e a quantidade 100 pronto ele já apresentou pra mim o valor total desse item aqui ó deu 1499 reais salvei pode salvar pronto enquanto o sistema salva vou falar sobre a numeração que a Renata perguntou ali mais mais acima o sistema esse novo divulgação de compras ele já gera a numeração de forma automática tá Renata então sobe um pouquinho a tela Valmique lá em cima a gente vai conseguir visualizar o número dessa contratação tanto aqui dentro quanto lá fora lá na lista onde ele gerou tem o número da contratação que foi gerado tá bom esse número ele passa a ser automático ó lá lá em cima onde está o mouse dela e a contratação 90.001 de 2023 essa aqui que ela gerou tá o sistema novo divulgação que é esse aqui que a gente está vendo ele gera a numeração de forma automática já ok então esse aí é o número que você vai utilizar toda a integração que vai ser feita com o Contabiliza ela vai se dar através do número do processo então a gente não colocou o número do processo é uma das informações que a gente colocou lá através desse número do processo que existe aqui no sistema do compras e também existe no Contabiliza o sistema vai se integrar e vai pegar todos os dados relacionados a esse processo beleza vamos seguir então preenchemos os dados básicos preenchemos os dados do nosso item a gente vai colocar agora os anexos relacionados a essa contratação que anexo que eu preciso colocar aqui vamos lá pode clicar em anexos por favor a lei 14.133 ela informa que é preciso publicar no PNCP tá todos os arquivos todos os artefatos feitos na fase preparatória após homologação do Sertano a gente já está divulgando um procedimento aqui que está concluído então idealmente nesse caso aqui divulga o processo tá a gente pega o processo melhor prática possível pega o processo e faz o upload no PNCP ali você tem o seu termo de referência que foi feito ali você tem as propostas sua pesquisa de mercado você tem tudo lá tá então todos os atos preparatórios que não foram divulgados no momento de uma licitação da divulgação do edital por exemplo eles precisam ser divulgados agora então você pega e faz o upload do seu processo aqui como que você faz isso a gente tem duas formas de fazer isso aqui para aqueles que utilizam um sistema no todo no completo você pode vincular os artefatos certo então fiz o ETP no sistema fiz o termo de referência no sistema pesquisa de preço fiz tudo no sistema no compras você vai vinculando esses artefatos se já não foram feitos lá na época da construção desses artefatos ok através desse primeiro botãozinho vincular segundo processo que eu acho que é o que vai acontecer com a maioria aqui por enquanto é anexar mesmo um documento para isso você vai na na segunda a barrinha aí que é a barrinha de anexos e anexar um documento aí bom Miki a gente precisa anexar um documento para subir no PNCP para concluir a contratação você pode anexar um qualquer um aí por favor beleza e você tem o tipo de documento que você está subindo certo e você vai fazer o upload clicando no botãozinho você pode subir tá vendo tem vários tipos já cadastrados aí para uma dispensa nunca é edital né porque eu não estou publicando um edital aqui a gente combinou que a gente vai subir o processo certo então você vai descer um pouquinho então não tem tem aviso tem edital tem nota de contrato tem termo de referência lá embaixo olha lá tem mapa de risco projeto executivo tem um monte de coisa lá embaixo eu tenho outros eventualmente tem outros documentos aí outros pronto eu seleciono outros tá porque eu vou subir o processo inteiro aqui e aí sim eu vou colocar o meu arquivo clica na barrinha selecione o arquivo tá não tá aparecendo pra mim aqui se você clicou no botão pra selecionar o arquivo pra anexar um arquivo aqui ah beleza tá anexando um qualquer então Valmic pode anexar enquanto isso eu vou dando uma olhada no chat aqui então tem um usuário desconhecido não sei quem perguntou aqui que aí anexou o documento estamos criando a cotação colocamos o prazo até sete dias mas agora já colocamos até o resultado estamos divulgando então por que colocamos o prazo de retorno bom e se você colocou o prazo você tá fazendo outro procedimento né vai ser a dispensa sem disputa aí a gente vai fazer daqui a pouquinho pode anexar Valmic clica aí anexar pronto seu anexo foi colocado ali tá o processo foi colocado por último responsáveis quem são as pessoas responsáveis por esse processo de contratação por essa dispensa aba de responsáveis adicionar ao adicionar ele vai te pedir um CPF da pessoa o sistema faz integração com a Receita Federal nesse momento e ele vai capturar os dados dessa pessoa tá então o que a gente precisa colocar o CPF aqui do responsável por exemplo vamos colocar um CPF um 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 falso tá pra gente fazer os testes tudo um vai um 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 onze beleza ele foi na Receita Federal trouxe o nome da pessoa coloca o e-mail pode ir põe e-mail arroba e-mail ponto com cargo e função a gente precisa colocar pelo menos aqui o responsável por esse processo e a autoridade competente tá que é a autoridade que autorizou esse ato então pode ser a autoridade competente é o primeiro né ou responsável pela contratação direta também a autoridade competente tá lá em cima isso pode incluir CPF inválido tá coloca por gentileza outro CPF aí põe aí um CPF falso 412 825 096 16 pronto agora ele inseriu tá é um CPF falso a gente tá em ambiente de treinamento pra isso beleza vamos fazer o seguinte vamos concluir agora a contratação preencher os dados preencher os itens os anexos responsáveis pronto lá em cima agora tem o botão concluir pode concluir pode concluir deseja salvar sim pronto ele te dá um resumo pra você olhar toda a sua contratação então tem todos os dados básicos tudo que você fez você pode descer a tela até o final que ele vai te mostrar é mais uma segurança pra que você tenha um extrato da sua contratação de como que ela foi feita tá bom e tanto no começo quanto lá no final você tem o botãozinho de divulgar a contratação e aí sim ela vai ser divulgada lá no PNCP tá pode descer você vai olhar beleza tá lá seu arquivo responsável divulgar a contratação pronto deu erro ao validar o responsável para o tipo de contratação cadastrada é necessário cadastrar os cargos responsáveis pela contratação direta e autoridade competente ótimo isso daqui era pra mostrar realmente pra vocês que igual eu tinha falado lá atrás a gente tem que colocar a autoridade competente e o responsável pela contratação direta tá são esses dois responsáveis necessários aqui no mínimo pra gente poder colocar e preencher e concluir esse processo toda vez que acontecer algum tipo de erro desse o sistema ele vai te apresentar o que que é o erro que tá acontecendo tá bom pode fechar o aviso e a gente tem que fazer o que voltar lá na divulgação e acrescentar um outro responsável beleza oi fazendo um adendo só essa questão do dessa preenchimento aí uma pessoa que desconhecida tá perguntando se pode colocar responsável que não tá ligado ao ASG e que que tá cadastrado tipo como se fosse uma secretaria pergunta aí já que você tá respondendo isso tá não pode aqui são as pessoas realmente responsáveis pelo processo então você tem que ter um agente público designado pra atuar como responsável do procedimento né e você tem que ter uma autoridade competente que autoriza aquele ato aquele procedimento então não tem jeito aqui são as pessoas que assinam realmente pelo processo tá bom vamos colocar outro CPF fake aí 425 849 529 80 tá ele tá falando se o responsável for pela prefeitura pela secretaria foi mais de um órgão não tem problema tá pode colocar o sistema não vai impedir pode colocar tanto nas duas lojas não tem problema nenhum e-mail 2 arroba e-mail ponto com né aí agora é o responsável pela contratação direta isso aí agora vamos de novo agora concluir a nossa contratação e divulgar no PNCP sucesso ao divulgar o processo de contratação copia esse número aí do PNCP por gentileza isso é muito importante para facilitar o seu a sua consulta depois tá esse ó 463794 até 2023 isso é uma chave né grande do PNCP você pode colocar o mouse aí copiar esse número tá esse número é o número que foi divulgado e ele vai facilitar muito a sua consulta no PNCP dessa contratação bom então Mica eu vou pedir para você agora ir lá no PNCP para a gente para a gente achar essa contratação pode copiar isso daí depois você coloca no seu caderninho anota coloca em algum lugar num note né e tudo para você ter isso aí guardado para você o sistema ele te mostra tá mas é só para a gente para facilitar e aí a gente vai entrar no ambiente de treinamento do PNCP agora eu coloquei o link no chat só para a gente ver essa contratação publicada tá bom eu coloquei o link no chat aí para facilitar é treina.pncp.gov.br vai lá em contratações o quadrinho do meio consultar mario mario já vou falar sobre esse erro aí tá código da unidade compradora inválida pronto a gente precisa agora só para a gente consultar esse processo na barra de pesquisa do PNCP tá vendo que tem uma chave um campo de pesquisa e tem o status a receber encerrada em julgamento e todos você pode colocar aquela chave que você copiou bem aí nessa palavra chave marcar todos né e mandar pesquisar para ele pesquisar em todos não só aqueles que estão recebendo proposta tá manda pesquisar pronto já achou olha lá a sua contratação 90.001 de 2023 beleza pode clicar nela praia grande São Paulo todas as suas contratações elas vão aparecer aí com todas as informações que você preencheu tudo bonitinho publicado no PNCP tudo certinho tá bom pode clicar nela para a gente para a gente ver aí as informações e tudo mais aqui duas informações finais e esse é o procedimento concluímos um processo de dispensa de licitação inexigibilidade é a mesma coisa sabe o que muda lá na hora que eu selecionei dispensa vou selecionar inexigibilidade e ao invés de ser o artigo 74 vai ser o artigo 75 vai ser o artigo 74 da lei 14.133 só isso tá não muda nada além do todo procedimento que foi feito tá aí a sua contratação o seu valor estimado o seu arquivo tá ali na aba de arquivos tá tudo aí bonitinho do jeitinho que você preencheu lá já tá aqui no PNCP tá bom erros que podem acontecer nesse processo a Maria colocou aqui deu erro no meu processo erro PNCP código da unidade compradora inválida isso acontece quando você nunca fez nenhuma contratação e a sua unidade não foi registrada no PNCP ainda então quando bate lá o PNCP não conheço esse órgão ele não tá cadastrado aqui então esse órgão precisa ser cadastrado no PNCP se isso acontecer você precisa entrar em contato com a nossa central de atendimento por enquanto você vai acessar via e-mail e informar qual que é o número da sua UASG que o pessoal vai fazer o cadastramento dela no PNCP e aí você vai conseguir publicar e cumprir o seu processo tá essa atualização ela é rápida tá não demora então não se preocupem se você tiver que lançar uma dispensa tudo é muito rápido e é online o pessoal rapidinho vai lá e cadastra no PNCP aí Patrícia Charlie Michelle depois eu vou explicar pra vocês esse erro direitinho caso vocês não tiveram nenhum ainda pra como que a gente consegue fazer esse cadastro e atualizar essas unidades tá bom lá no PNCP beleza quer falar Patrícia? não só tô reforçando combinado beleza beleza o e-mail é o que tá escrito lá em cima a Patrícia pode colocar de novo por gentileza o equipe pra gente rever esses atendimentos aí necessários a esses cadastros aí tanto de usuários quanto de unidades beleza Bom, Miki muito, muito, muito obrigado tá pelo seu pela sua contribuição gostou de fazer um processo de dispensa? Diego não sei o nome né a pessoa porque também tá desconhecida aqui mostra na área de trabalho do compras se já tá abrindo a contratação após a divulgação pra ver como fica o relatório pra anexar o processo ele tá falando do do anexo do processo é na área de trabalho do compras você vai só você só vai ver essa questão aí de de relatório na compra com disputa que aí tem o relatório de toda a sessão pública como que ela funcionou tá é o que nós vamos entrar agora agora esse outro processo aqui eu vou fazer tá bom até por conta do prazo a gente tem uma hora pra concluir todo esse processo então eu vou fazer e eu peço que vocês façam junto comigo quem puder tá bom e aí a gente vai é é entrando e conversando sobre isso beleza vamos acessar aqui ambiente de treinamento de novo agora o fluxo é um pouco diferente porque o sistema compras ele ainda tá passando por adaptação igual eu falei com vocês né então a gente precisa é vamos lá vou compartilhar minha tela e aí pessoal fiquem de olho no chat tá a dúvida ficou com relação a qual documento deve incluir na opção anexo olha você precisa colocar todos os documentos relativos a sua fase preparatória da licitação ok isso aí tá previsto lá na lei 14.133 no artigo 54 eu vou copiar aqui pra vocês tá parágrafo terceiro artigo 54 parágrafo terceiro da lei 14.133 você precisa colocar tudo relacionado a sua fase preparatória sugestão pra ficar muito mais fácil e muito mais transparente suba o seu processo inteiro faz um pdf do seu processo e anexa lá tá isso é o que você deve colocar lá no PNCP entendeu esse é o anexo senão você vai ter que pegar todos os documentos relativos a sua fase preparatória e ir subindo um a um você vai fazer o ETP depois você vai colocar lá o seu termo de referência você vai colocar lá a sua pesquisa de mercado se fez mapa de riscos você vai colocar lá o mapa de riscos porque a lei ela fala muito clara são todos os documentos realizados na fase preparatória tá bom tá após a homologação do procedimento serão disponibilizados no PNCP os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado edital e seus anexos beleza então a gente tem que colocar tudo lá eu vou colocar a tela ainda tá bom vamos lá vou compartilhar a tela aqui e agora eu vou conduzir esse outro processo pra gente pegar e acelerar um pouquinho aqui de novo a Patrícia tem realizado junto com a equipe vários procedimentos de capacitação vários vários outros processos muito mais detalhados e o objetivo aqui é dar segurança pra utilização do sistema então você vai precisar acessar o sistema e fazer acontecer ó estou em ambiente de treinamento tá isso é muito importante pra fazer os testes então cuidado em relação a isso não faça testes em ambiente de produção beleza vamos lá ambiente de treinamento agora menu lateral a gente tava no novo divulgação de compras agora pra dispensa onde eu vou rodar um procedimento eletrônico eu vou acessar o divulgação de compras tradicional tá então não é mais o novo é o divulgação de compras que já existe beleza então acesso divulgação de compras ele vai abrir pra mim a linha do divulgação dispensa inegibilidade então vou incluir uma dispensa aqui vamos lá modalidade dispensa número da compra vou criar um aqui é lei 14133 e aí automaticamente ele trouxe pra mim artigo 75 e a dispensa com disputa marcada aqui como sim eu nem consigo mudar isso tá vendo se eu marcasse aqui inegibilidade por exemplo ele não vai me permitir fazer isso pela 14133 não tem porque tudo isso é feito pelo novo sistema tá bom então vamos voltar aqui pra nossa dispensa de licitação artigo 75 inciso 2 dispensa por valor beleza aqui existe uma diferença lá no divulgação de compras que a gente acabou de ver aqui com a Valmic o sistema gerou um número automaticamente foi o 9001 aqui no sistema divulgação de compras antigo né da telinha alaranjada esse número não é gerado automático então eu vou gerar ele vou inserir esse número aqui esse número de forma muito geral ele é um número sequencial dentro do próprio órgão tá então às vezes a dispensa 1 dispensa 2 dispensa 3 4 você pode colocar número 1 aqui não tem problema bom provavelmente esse aqui já foi usado né então vou até tentar aqui pra ver se ele vai gerar número do meu processo vou colocar o número quantidade de itens um item só tá pra gente acelerar o processo aqui e valor total da compra essa informação tá vendo que ela é bloqueada porque isso daqui é a mesma coisa lá do outro sistema esse valor total é o somatório dos valores de todos os itens vou colocar dois pra facilitar aquisição de material de expediente justificativa da compra sem licitação dispensa por valor CPF da autoridade função da autoridade competente e agora eu preciso colocar uma etapa de lances tá como que vai ser essa etapa de lances ela precisa durar entre 6 horas e 10 horas vou colocar aqui o mínimo 6 horas tá de duração e ela precisa ter um prazo de início dessa etapa de lances de no mínimo daqui 3 dias úteis então eu preciso manter esse procedimento durante 3 dias úteis pra recebimento de propostas tá então considerando hoje dia 14 amanhã é feriado 15 aliás dia 16 primeiro dia dia 17 segundo dia útil dia 20 é feriado dia 21 terceiro dia útil beleza então o sistema ele vai fazer a abertura da etapa de lances com essa quantidade de dias previstas na norma ok dia 21 do 11 posso colocar 8 da manhã Diego a gente não tá te ouvindo Diego opa voltou sim voltou beleza obrigado viu Diego só pra esclarecer antes de você continuar o pessoal perguntou sobre o número da OAT lá no número da compra e antes a gente fez a capacitação ensinando que eles fariam a criação através do número da OAT é verdade Charlie muito importante você ter tocado nesse ponto exatamente por conta dessa alteração do compras de que o número ele é gerado automaticamente e isso foi feito agora tem que igual falei duas semanas não vai dar pra seguir aquela orientação tem o microfone aberto poder fechar por gentileza não vai dar pra seguir aquela orientação de utilizar o número da OC essa atualização do compras acabou impedindo esse movimento de integrar inclusive todo o movimento de integração tá sendo redesenhado por conta disso então o número da compra aqui ele vai ser um número sequencial do seu órgão mesmo foi bom você ter lembrado disso viu Charlie então pra gente padronizar o procedimento e ele ser um só em qualquer tipo de contratação vai ser dessa forma a integração se vai se dar através do número do processo então tá na tela aqui o número do processo tanto aqui no velho quanto no novo sistema e tanto lá no contabiliza e o número da compra agora ele não importa mais pra fins de integração então lá no novo divulgação de compras que a gente viu agora com a Valmic é o número que foi gerado automaticamente para o sistema antigo é o número que vai ser inserido pelo usuário normalmente é um número sequencial que é colocado meu processo número 1 processo 2 3 4 5 tá meu edital às vezes o pessoal coloca o número do edital então é um número por enquanto no sistema antigo aqui gerado de forma manual de acordo com a com a gestão de cada órgão beleza vamos lá vamos salvar essa dispensa pronto criei a dispensa 14 e 11 tá a data de hoje 14 do 11 são dois itens e agora a gente precisa preencher as informações do item ah arquivo aqui eu estou criando uma dispensa com disputa então o que que eu vou publicar aqui o meu aviso de contratação direta tá é isso que eu tenho que colocar então é deixa eu ver se eu tenho um aqui para colocar no sistema vou colocar um aí eu vou assim né eu tenho que entrar nela vou pegar um arquivo aqui vou mandar colocar 10 hoje pegar um qualquer aqui tá só para simulação beleza anexei um arquivo vou anexar o anexo foi transferido com sucesso depois que eu cadastrei essas informações básicas aí e coloquei meu arquivo eu vou fazer a mesma coisa lá no outro do outro sistema inserir os itens então vou clicar em itens vamos lá incluir itens e a mesma coisa né material de expediente então lápis consulta no catálogo do compras então de novo eu tô indo pelo catálogo do compras lápis de cor caixa com com 24 unidades e é esse aqui beleza como são dois itens vou colocar borracha também borracha materiais o sistema ele traz sempre serviços e materiais então materiais dentro vou filtrar por artigos de escritório e eu tenho aqui ó lápis borracha tá caneta borracha então vou escolher um desses vou pegar aqui a caneta borracha vou selecionar essa essa vem a caixa com 12 unidades que é o que eu quero comprar de plástico com refil então pronto adicionei o meu item terminei de incluir todos os itens que eu iria incluir eu vou vir aqui no carrinho não tá aparecendo então peraí peraí que eu vou vou mudar aqui a tela calma 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 beleza estão vendo o catálogo agora? agora sim agora sim agora veio beleza então deixa eu deixa eu zerar aqui vou tirar tudinho vamos começar de novo então ele abre pra mim o catálogo e aí eu faço a pesquisa lápis não é? que a gente tava pesquisando então lápis de cor ele já trouxe pra mim aqui o lápis de cor eu vou selecionar esse lápis mesma coisa lá do outro sistema caixa com 24 unidades já achei o meu aqui que é um lápis de madeira sextavado vou adicionar beleza adicionou já no meu carrinho próximo item então eu vou pesquisar aqui também pela borracha e olha ele traz pra mim que existem serviços contendo borracha e materiais contendo borracha então eu quero nesse caso material então eu vou aqui em material posso filtrar pela classe aqui na lateral e eu sei que eu quero artigos pra escritório então eu tô filtrando aqui pra facilitar a minha pesquisa e aí ele trouxe pra mim aqui a caneta borracha tá que eu vou utilizar essa caneta de borracha aqui selecionei eu quero com caixa de 12 unidades e essa aqui mesmo com refil pronto adicionei faço isso pra todos os itens que eu preciso tá sempre observando que eu tô colocando tudo numa cestinha terminei de inserir os meus itens venho aqui pro carrinho tá tenho os meus dois itens aqui e agora eu vou adicionar ao Ciasg Net que é aquele sistema da telinha laranja pronto fiz isso vou compartilhar de novo aqui a tela fiz isso o que que aconteceu com os meus itens eles foram inseridos automaticamente aqui pra mim item 1 e o item 2 o lápis e a caneta vou completar as informações dele seu áudio de novo seu áudio valeu abri aqui vou completar as informações então dos meus itens tá quantidade do meu lápis de cor vamos lá Diego novamente não estou te ouvindo tem alguém eu acho que mutando todo mundo na reunião e aí acaba me tirando o microfone também aproveitando então Diego que você deu uma pausa aí você consegue dar um perfeito beleza foi bom você dar um zoom aqui pra melhorar fica muito pequeno ficou melhor agora sim tá ótimo ótimo beleza então são 100 lápis que a gente tinha até feito mesmo procedimento lá com a esqueci Malvick critério de julgamento menor preço ou maior desconto nesse caso aqui vamos fazer um por menor preço valor tipo de variação monetário e eu vou permitir lances de 20 centavos tá pra esse lápis aqui a cada 20 centavos é o espaço mínimo em que o fornecedor pode dar de lance do outro pra não ficar cara todo mundo reduzindo de 1 em 1 centavo isso aqui senão a disputa não acaba nunca né então a gente coloca um intervalo mínimo entre lances aqui pra isso beleza é prazo de entrega 15 dias meu logradouro Avenida Tiradentes Centro São Paulo salvo meu item pronto salvei oi tem uma pessoa perguntando aqui a respeito dos itens do catálogo da BES isso é lá na frente tá lá na frente só na hora que a gente estiver mexendo com contabiliza é que a gente vai fazer a consulta a integração com o catálogo tá porque a orientação é só pra gente poder finalizar Diego a orientação inicial era que eles colocariam nos artefatos os itens o número do item no catálogo da BEC e o do CONFERS e ele tá perguntando se ele não vai precisar fazer isso em momento nenhum tá vai vai precisar fazer isso lá no contabiliza tá bom lá no contabiliza você vai ter que fazer isso o sistema já está sendo preparado pra trazer o máximo de depara possível de forma que quando você colocou aqui né esse item a gente vamos pegar aqui o item ó o item 368747 lápis de cor de madeira de 3,70 milímetros etc etc esse item já tem um correspondente lá na BEC e aí o contabiliza a integração tá sendo feita é pra buscar esse depara automaticamente lá no contabiliza no seu momento de fazer a sua CT né tá bom isso é lá na frente você vai fazer isso só depois então você todo o fluxo a gente vai ter um um evento depois pra explicar como que vai funcionar esse fluxo todinho tá desde o momento que você tem a decisão de que vai fazer a compra a geração dos documentos a publicação no compras a integração com o contabiliza o empenho o contrato e tudo a gente vai fazer um webinar pra falar sobre esse fluxo completinho pra vocês o que você precisa saber nesse momento pra facilitar é que você só vai entrar no fluxo do contabiliza lá na frente depois que você homologar o seu procedimento tá bom então tudo que é feito antes é feito no compras certo ou no seu processo sei né tudo é feito tudo antes é feito por aqui e você no contabiliza você não vai fazer aquela requisição que é feito não precisa fazer isso mais tudo vai ser feito no compras e depois importado automaticamente lá pro contabiliza lá na frente bom você pode comprar medicamento pode comprar qualquer coisa não tem restrição não o sistema ele não não te impede a nada todos os itens com todos os procedimentos bom vamos lá coloquei o meu item aqui pode comprar material com serviço também ao mesmo tempo não tem não tem nenhum tipo de restrição você consegue fazer tudo junto vamos pro próximo item vamos lá próximo item aqui é a nossa borracha né eu preciso de 50 pacotes de borracha com 12 vou fazer uma coisa diferente aqui nesse item de borracha não vou colocar valor unitário por que pela norma a gente tem a possibilidade de fazer a pesquisa de preços concomitante ao procedimento de divulgação então caso eu queira fazer o meu procedimento e fazer a pesquisa de preços concomitante ou seja ao mesmo tempo em que eu recebo propostas essas propostas já são minha pesquisa de preços eu posso fazer isso no compras simplesmente deixando o campo de valor unitário em branco tá não coloco nada e o sistema ele vai deixar eu ir sem esse campo de valor não tem problema vamos fazer esse teste deixa eu mostrar pra vocês menor preço variação monetária eu também vou permitir lances de 20 em 20 centavos prazo de entrega do item 15 dias munida tiradentes centro são paulo pronto é o meu local de entrega salvei meu item pronto tenho todos os meus itens agora preenchidos vou voltar aqui ó pra dispensa então eu já fiz do mesmo jeito que eu fiz lá no divulgação no novo divulgação praticamente as mesmas informações eu fiz aqui também agora então eu já tenho a informação geral da minha compra tem meu amparo legal tem o valor tem o responsável autoridade competente tem tá tudo aqui tem os meus itens e o que eu vou fazer agora é divulgar a minha dispensa certo então eu vou apertar o botãozinho divulgar ela me dá a mesma coisa um resumo da minha contratação e eu divulgo ele deu o aviso ao encerrar a dispensa o sistema não permitirá a edição o seu dispensa vai ser enviada pro PNCP e pro compras tá e ela tá pronta pra ser enviada você tem certeza? sim? ok ok divulguei feito isso ó a minha dispensa ela foi enviada para o PNCP e pro compras olha aqui aquele ID do PNCP aqui ó bem aqui mesma coisa vou copiar esse número aqui vou lá no PNCP pra fazer o teste treina.pncp e vou procurar aqui no treinamento tá lembrando que a gente tá em ambiente de treinamento tá pessoal então vou procurar todas em treinamento aqui no PNCP eu acho que não foi ah é pro processo de dispensa às vezes ele demora um pouquinho tá então temos que esperar que ele ele atualizar enquanto isso o PNCP vai publicando esse processo de dispensa aqui a gente vai pra segunda etapa agora do nosso processo de contratação que é rodar a fase externa beleza? essa minha dispensa aqui que é a dispensa 1411 se eu voltar lá na área de trabalho vamos lá na área de trabalho e atualizar a minha área de trabalho essa dispensa ela tá aqui ó tá vendo? deixa eu aumentar um pouquinho de novo aqui a minha dispensa aqui 1411 ela passa a aparecer nessa aba da seleção do fornecedor então a partir dessa dispensa da área de trabalho eu passo a acessar a minha dispensa de licitação e fazer todas as ações necessárias a área de trabalho aqui ela me dá exatamente qual é o próximo passo que eu tenho que fazer tá o que eu preciso fazer a partir de agora configurar a sessão pública então eu vou clicar em configurar a sessão pública deixa eu ver se ela já chegou já chegou tá aqui a minha dispensa 1411 de 2023 lápis de cor e caneta e borracha isso daqui eu posso eventualmente editar algum valor tá ah não não era pra ter lançado cara era pra fazer pesquisa com comitante não então tá então vamos editar aqui novo valor zero alteração para pesquisa com comitante vamos aí deixa eu só fazer um teste aqui eu acho que ah é não dá o valor não foi informado né é diferente do valor zerado vamos fazer um teste aqui com o valor estimado e sem valor estimado tá vou mostrar pra vocês como que vai funcionar isso daqui beleza qual que é o ponto importante demais aqui tá bom dispensa de licitação é no ambiente de treinamento ela como eu publiquei ela só vai abrir dia 21 do 11 nós não vamos esperar dia 21 do 11 pra abrir esse procedimento tá então nós vamos usar uma outra ferramenta do sistema pra gente continuar esse processo aqui de configurar a sessão pública em diante tá bom como que eu faço isso aqui na área de trabalho tá só isso aqui é só pra ambiente de treinamento tá então a gente fez a divulgação aqui no pncp da minha dispensa normal ela vai ser colocada na área de trabalho se eu tô na vida real tá ela vai ser colocada na área de trabalho vai abrir pra minha configuração da sessão pública eu posso olhar os meus itens colocar apelido se eu quiser e aguardar a abertura da sessão tá bom beleza no ambiente de treinamento eu posso criar uma pra abrir agora então eu vou criar aqui ó compras para testes esse menu compras para testes ele cria processos pra serem abertos imediatamente instantaneamente então eu vou criar uma dispensa vou colocar aqui dois itens tá com fundamento legal da lei 14.133 vamos fazer a abertura dessa dispensa agora a 11.30 e ela vai terminar a etapa de lances de 11 e 36 34 4 minutos de lances tá pra gente acompanhar valor limite isso aqui tudo é é fake tá então assim eu posso colocar o que eu quiser aqui 57.208 vírgula 33 é uma dispensa exclusiva para MEPP tá aqui variação de valor intervalo mínimo de 20 centavos menor preço dois itens dois itens de material tá vou gerar propostas automaticamente e quatro participantes beleza salvei equipe de apoio se vocês puderem acessar o ambiente de treinamento com os fornex top top então a gente tem foram criadas duas compras pode entrar na 53 por favor 53 ele criou xícara deixa eu editar aqui esse valor unitário que tá muito muito alto vou colocar pra 15 mil digitado errado e aqui tá mil e setecentos beleza pronto o que que vai acontecer pessoal você consegue iniciar o seu processo com qualquer valor tá já tem propostas cadastradas já foram cadastradas propostas aqui a abertura do sistema tá prevista pras 11h30 então a gente vai falando aqui quanto isso deixar a tela aqui que é importante pra vocês visualizarem tá compra 53 beleza você consegue iniciar o seu processo de dispensa aqui tá com qualquer valor um milhão de reais não tem problema porém porém você só consegue você viu né que tinha uma proposta aqui no valor de não sei quantos milhões 150 milhões porém você só consegue homologar esse procedimento de dispensa em especial aqui que eu tô falando no inciso 2 inciso 1 e 2 que são dispensas por valor dentro do limite de dispensa previsto na 14133 tá então a soma total de todos os itens ela é equivalente ela precisa ser igual ou menor ao limite de valor previsto na lei 14133 tá bom então quem for fazer dispensa e eventualmente você tá recebendo uma uma proposta que a soma desses itens vai ficar acima do limite de dispensa não é possível o sistema não permite você adjudicar e homologar esse procedimento tá não permite não tem jeito então você tem que negociar você tem que verificar o que você vai fazer você pode anular ou revogar o item então você pode revogar o item que ficou acima não tem problema e seguir o procedimento normal pronto 1130 o sistema abriu a sessão pública automaticamente e iniciou a etapa de lances tá então vamos pra etapa de lances pra acompanhar isso daqui etapa de lances essa tela ela é igual a tela do pregão mesmo jeito ou seja eu tenho todas as funcionalidades lá a exceção de uma só que é a exclusão de proposta porque isso não está previsto na norma de dispensa isso só acontece pra licitação do menor preço e maior desconto só pra licitação tá bom então vamos lá o que que eu tenho aqui na minha visão os meus dois itens os dois estão em disputa e eu tenho o meu preço estimado e o melhor valor de proposta que eu recebi aqui de novo o meu preço estimado e o melhor valor de proposta opa alguém deu lance viu piscou o item 1 ele reduziu pra 98 centavos eu posso acompanhar aqui ó todos os lances e propostas que eu recebi então tem 4 fornecedores eu não consigo visualizar esses fornecedores eles são sigilosos por enquanto eu tenho os melhores valores por todos eles e eu vi que esse aqui deu um lance de 98 reais tá agente de contratação responsável pelo processo de dispensa você que estiver conduzindo esse certame veja que você tem a possibilidade aqui de excluir lances tá bom então você pode fazer isso se você excluir esse lance aqui que é o último lance o sistema ele volta pro lance anterior use essa funcionalidade com parcimônia com cuidado porque o que você vai fazer aqui você vai voltar ao lance desse fornecedor ele vai voltar pro último lance dele e você deve utilizar isso aqui se acontecer uma eventual restrição ao caráter competitivo do certame algum de vocês pode dar um lance aí de 10 reais por exemplo ó 98 centavos você sabe que isso daqui é inexequível tá isso daqui tá tá prejudicando o caráter competitivo você pode excluir esse lance aqui ó confirma a exclusão confirma voltou pro lance anterior tá então voltou aqui pra 99 reais beleza às vezes o cara errou né era pra dar 98 reais ele deu 98 centavos acontece e aí você pode excluir ele volta a competição todos esses atos tudo que acontece aqui na fase de lance que vai acabar daqui 1 minuto e 18 fica registrado aqui ó nas mensagens do chat bom então ó a sessão pública abriu o lance no valor de 98 do item 2 foi excluído pelo comprador o fornecedor que não concordar com a exclusão reenvia o lance tá essa opção de excluir lance ela também existe no pregão lá existe uma coisa a mais inclusive que você exclui também a proposta ou seja você tira esse fornecedor da jogada mas ele pode eventualmente fazer a mesma coisa aqui ó reenviar o lance e reafirmar que ele não deu esse lance de 98 centavos por engano é porque ele quer vender de graça mesmo tá o fornecedor por conta própria ele também tem 15 segundos pra excluir o próprio lance se ele quiser além do agente do governo excluir o lance também essas funcionalidades elas servem pra você fazer um saneamento eventual do seu procedimento tá e ter um controle de o que está acontecendo ali pra evitar erro né pra você não perder todo o procedimento tá bom agrupamento de itens você pode fazer agrupamento sim tá você pode fazer agrupamento por enquanto lá na dispensa ó encerrou vamos pra etapa de julgamento lá na dispensa sem disputa do novo divulgação de compras pra essa dispensa aqui ainda não é possível fazer agrupamento pelo compras isso é uma funcionalidade que o pessoal lá tá trabalhando e deve entregar no ano que vem tá já iniciou o desenvolvimento inclusive se eu não me engano encerrou a disputa vamos pra julgamento vamos lá confirma tá a etapa de julgamento foi iniciada beleza já estou vamos entrar aqui então na tela de julgamento pronto o sistema entrou aqui nessas bolinhas eu consigo navegar por todo o sistema a hora que eu quiser então eu posso voltar na disputa e ver o que aconteceu então eu vejo aqui quais foram as propostas quais foram os lances eu consigo recuperar essas informações o que aconteceu lá na etapa de lances tá como eu posso navegar pelo julgamento e olhar nos itens posso olhar a habilitação e ver o que está acontecendo e a adjudicação e homologação que é a última etapa que é feita pela autoridade competente isso aqui serve pra facilitar a sua navegação tá mas o seu fluxo de processo ele é uma etapa uma bolinha após a outra beleza nós estamos na etapa de julgamento agora então encerrou a etapa de lances e agora eu vou fazer o julgamento das minhas propostas xícara é o primeiro deles então vamos julgar a proposta da xícara o que que eu tenho aqui a lista de todos os fornecedores que participaram tá essa foi uma dispensa exclusiva pra micro e pequenas empresas então todas as empresas que participaram você pode observar que eles têm um marcador aqui ó que ele é um fornecedor micro e pequenas empresas tá MLPP é ainda possível tá e o sistema identifica isso aqui de forma automática as micro e pequenas empresas e as equiparadas cooperativas agricultura familiar etc o sistema identifica quem são essas pessoas para que elas participem desses procedimentos também tá então nem entra aqui grande empresa por exemplo não consegue nem dar proposta ok vamos lá vou julgar quem ganhou primeiro colocado aqui fornecedor jurídico 3ml eu vou expandir vou olhar a proposta dele ó descrição detalhada do produto fornecedor a marca é essa modelo é esse eu posso automaticamente já se eu ver que essa marca e esse modelo me atendem e aceitar esse fornecedor tá eu aceito a proposta dele para eu entrar na etapa de habilitação como eu posso também se necessário iniciar uma conversa com esse fornecedor diretamente tá senhor fornecedor o senhor dispõe de catálogo do produto por exemplo pode iniciar uma conversa tá e você pode em anexos solicitar o envio de anexos aqui desse fornecedor beleza então ó vou dar para ele duas horas então 11 e 37 13 e 37 vou dar para ele duas horas solicito o envio do catálogo contendo especificação do produto isso aqui não é obrigatório tá você faz se for necessário eventualmente você pode já aceitar a proposta já pela marca fabricante você sabe que aquele produto ali é suficiente para você beleza solicitei tá posso desclassificar posso negociar convocar para negociação e aí eu posso sugerir um valor ou não então vou colocar aqui ó 95 reais senhor fornecedor o senhor participou de um processo na UASG 2345 com o valor de 95 reais peço que faça o mesmo valor aqui pronto pedi para ele reduzir o valor com base obviamente uma evidência tá bom ele pode aceitar ou não ele aceitando ou não tá cabe ainda a você aqui como como órgão tá analisar isso para fazer o julgamento aí desse desse item deixa eu ver ó mandei aqui para ele o sistema já já informa automaticamente que ele foi convocado que ele foi chamado para negociação ele já aceitou a negociação olha só que legal informou para mim o valor de 92 reais então ele aceitou tá negociado tudo o que que eu vou fazer eu vou aceitar a proposta desse fornecedor aceitei pronto fornecedor foi aceito eu poderia desclassificar poderia fazer outras ações né dependendo do que acontecesse e agora esse item vai para a habilitação se eu entrar aqui em habilitação o que que eu vejo de novo a minha lista de itens o item 1 está aguardando a habilitação e o item 2 tá onde lá no julgamento ainda então eu vou entrar em julgamento posso tá entrar em julgamento e fazer o julgamento desse outro item como posso seguir na habilitação do primeiro item os itens eles eles têm uma vida independente no compras então eles seguem a vida deles independente você pode seguir até o final com um item só e depois com outro pode fazer junto fica a critério do órgão às vezes você precisa né você tá com pressa em determinado item precisou de alguma coisa que é mais urgente você pode seguir pra que o sistema é você adjudique né e homologue aquele item e aí você vai poder realizar lá na frente seu empenho sua execução tudo daquele item de forma isolada também além disso eu tenho também aqui a visão por fornecedor tá e isso aqui serve pra que quando tem muitos itens eu posso ter uma visão por fornecedor e ver todos os itens que determinado fornecedor ganhou tá então o fornecedor jurídico três aqui por exemplo ele ganhou os dois itens tá então os dois itens aqui tá com ele e aí eu posso fazer e já fazer o primeiro item e fazer o segundo a partir da visão do fornecedor eu posso trabalhar também isso é simplesmente uma visão visão por item visão por fornecedor porque aí eu posso analisar tudo todos os itens que aquele fornecedor ganhou pra já seguir pra habilitação dele de uma vez só beleza vamos lá então vou acessar o item 2 aqui vi que que ele tá vamos lá aqui fornecedor 3 vi qual que é a marca qual que é o modelo pra mim tá ótimo não preciso convocar ele pra envio de anexos não preciso conversar com ele no chat eu posso simplesmente aceitar esse item mas eu estou na tela de habilitação por isso não aparece pra mim o botão de aceitar tá então volto aqui pra julgamento vou acessar posso tá como tinha mostrado né dentro de fornecedores ó tem um item julgado tá guardando um esse aqui é a xícara dentro de julgamento vou acessar e vou agora sim aceitar esse fornecedor beleza aceitei confirmado pronto todos os meus itens agora estão aguardando a habilitação Diego estão perguntando aqui no chat sobre a suspensão o Emerson tá perguntando podemos suspender a sessão por exemplo para verificar o catálogo poderia demonstrar como fazer se positivo pode pode sim o que que acontece você aqui não tem mais durante a fase de sessão pública uma suspensão administrativa simplesmente para informar que você cara vou parar agora para poder analisar a documentação você faz isso diretamente no chat tá então você vai pegar acessar o chat aqui ó nesse botãozinho vai clicar aqui no envio de mensagem e vai falar senhores fornecedores a sessão será suspensa para análise de documentação retornaremos dia 16 do 11 retornaremos dia 16 do 11 às 10 horas pronto tá registrado a mensagem que você enviou e aí você pode simplesmente cara sair da sessão aqui e voltar dia 10 tá não nem problema beleza isso fica registrado no chat aqui não o sistema antigo do compras tinha uma funcionalidade de suspensão que você podia fazer aqui qual que era o problema aquela funcionalidade ela exigia que você fizesse isso sempre com 24 horas de antecedência e às vezes você tá cara fechando pro almoço pra voltar de tarde então você não precisa fazer aquela suspensão via via controle de prazo você faz isso via chat no sistema pode fazer é totalmente livre aqui desburocratizar pra você rodar esse procedimento da forma que você precisar beleza vamos lá habilitação do item 1 e do item 2 ou habilitação por fornecedor então posso agora na tela de habilitação ver o meu item 1 e o meu item 2 que estão aguardando a habilitação desse fornecedor vamos lá item 1 eu posso tá eu posso ir lá no SICAF e pegar a documentação desse fornecedor ir lá no Calfesp pegar a documentação do fornecedor ver se tá tudo certo ver se eu preciso de mais alguma coisa e de novo convocar esse fornecedor pra envio de anexos lá no julgamento eu convoquei e ele me mandou esse documento eventualmente esse documento já tem os documentos de habilitação que eu preciso às vezes não às vezes lá ele me mandou só o catálogo né isso depende muito da iteração aqui no momento da habilitação eu vou convocar se necessário pra que ele envie os documentos de habilitação tá bom ok e aí eu posso mesma coisa solicitar envio de anexo dar o prazo pra ele posso conversar com ele no chat diretamente e aí só com ele essas informações todas elas são transparentes todo mundo acessa e elas também aparecem no chat geral as conversas que eu tive com o fornecedor tá então ó a convocação do fornecedor pra negociação tudo que foi feito com esse fornecedor aparece aqui mas pra eu ter um chat muito mais direcionado uma conversa só com ele eu consigo conversar com ele bem aqui que fica mais filtrado né pra não ter todo mundo ali vendo todas as informações do sistema beleza então vamos lá e feito tudo isso analisei a documentação tá tudo certo posso habilitar ou se tiver tudo errado inabilitar se tiver inabilitado o que eu faço volto lá pro julgamento chamo os próximos faço julgamento e faço a habilitação do próximo fornecedor beleza vou habilitar aqui pra gente encerrar o nosso procedimento habilitei lembrando que eu sou o agente responsável pelo processo de contratação direta aqui pela dispensa né quando eu habilitei o que que aconteceu com o meu item foi julgado e habilitado tá pronto item julgado e habilitado recolher tudo aqui vamos voltar vou pro meu próximo item posso clicar aqui ó próximo item a minha outra xícara tá guardando a habilitação eu já fiz a habilitação daquele fornecedor jurídico 3 eu sei que ele tá habilitado então vou lá e vou habilitar ele aqui também beleza estão todos os meus dois itens habilitados o que que acontece com o meu item que tá julgado e tá habilitado agora ele vai automaticamente para adjudicação e homologação adjudicar e homologar eu posso acessar aqui e eu vou ver que eu não tenho nenhuma ação eu não consigo fazer nada tá vendo não tem botão pra eu adjudicar e homologar isso porque essa ação é uma ação da autoridade competente então só a autoridade competente que pode adjudicar e homologar o item ok então essa minha compra que é a compra 53 a minha autoridade ela vai acessar essa compra do mesmo jeitinho aqui nessa abinha adjudicação e homologação aqui e vai ter o botãozinho pra ela dentro desse fornecedor aqui que foi aceito e habilitado o botãozinho de adjudicar e homologar tá bom aí ele vai apresentar isso daqui ok concluído isso esse é o nosso procedimento de dispensa a gente finaliza tudo isso e agora eu posso ter as outra coisa pra compliance do meu processo concluído se alguém puder com perfil aí pessoal de autoridade você quer que eu demonstre aqui ou compartilhe a tela pode colocar Michelle por favor então obrigado estão visualizando minha tela sim deixa eu tirar aqui então pra autoridade competente ficar aparecendo aqui pra ele o adjudicar e homologar todos ou você pode selecionar nas caixinhas ali na frente de cada item quais itens que você quer tá então você vai poder fazer os selecionados ou todos de uma vez só agora agora o sistema já carregou ali ao lado do item a opção já com status né de adjudicado o item é isso aí adjudicou pronto feito isso o sistema ele vai gerar esse resultado vai deixar gravado pode continuar com a tela viu pode vai continuar vai gravar esse resultado e tá tudo certo a partir de agora o que que você pode fazer tá fazer o download dos documentos relacionados a esse procedimento então tem aí ó pra você aí pode isso mesmo documentos relacionados à compra aí você tem relatório de declarações todos os fornecedores pra participarem eles tem vários documentos que eles precisam várias declarações que elas precisam ser feitas aqui tá então todos os fornecedores fizeram e aceitaram essas declarações de condição de participação declarações pra fins de habilitação então que atende os requisitos de habilitação no aviso do instrumento convocatório não tem impedimento e se tivesse ele deveria ter avisado que ele cumpra os dispostos na constituição então todas essas declarações que estão previstas inclusive na 14.133 foram colocadas aqui então você faz o download desse relatório tá de declarações de todos os fornecedores isso gera um compliance pro seu processo e você vai lá e coloca esse documento aí ó lá no seu processo tá bom inclusive a declaração de participação com o micro e pequena empresa que ele também apesar do sistema identificar automaticamente ele também precisa se declarar como micro e empresa para fins de recebimento dos benefícios eventualmente que ele tem tá como micro e pequena empresa pegou isso daí e coloca lá no seu processo ótimo muito bom pronto quase parte final agora do seu processo é um minutinho agora meu item tá adjudicado é acabou pessoal então é agora o seu processo tá concluído a última coisa Michelle pode pode colocar lá autoridade competente tem antes do download da declaração tem um bonequinho ali isso o que que acontece pode clicar você agora tem uma função dentro do compras da possibilidade de aquisições ou contratações serem realizadas entre unidades diferentes então às vezes uma unidade tá comprando pra outra ou é uma unidade que tem um acordo um convênio alguma coisa com outra unidade pra que uma outra faça a compra então existem vários arranjos né de de estrutura mesmo e aí você pode como autoridade no caso a Michelle que é a autoridade dessa compra dessa unidade a autoridade pode designar outras pessoas além das pessoas da unidade dela tá então pode incluir Michelle por exemplo e aí ela pode colocar o CPF de outra pessoa que não esteja nessa unidade pra fazer pra operar essa compra isso vale pra um pregão isso vale pra dispensa isso vale pra todas as compras realizadas de forma eletrônica aqui no sistema tá bom vai colocar um aí pode colocar o fake tá tá pronto aí ele vai buscar esse nome dessa pessoa essa pessoa tá em outra UASG ela vai salvar e pronto a partir de agora os usuários com perfil na própria UASG dessa autoridade e essa pessoa que não é da UASG é de outra UASG podem operar esse sistema tá bom isso acontece com certa frequência essa necessidade e pra você não precisar ficar mudando pessoa tira de uma UASG põe na outra tira de uma UASG põe na outra existe essa funcionalidade aí pra que você possa pra que a autoridade possa permitir que outras pessoas de outras unidades realizem o processo pra você dentro da sua própria UASG beleza pronto é isso vamos lá Gisele fez uma pergunta aqui ah os órgãos desconhecidos o sistema bloqueará fornecedores com impedimentos de contratar com administração estadual inclusive o sistema ele não trava a nível de impedimento local tá é o SICAF que é o sistema que faz o registro dos fornecedores do âmbito do governo federal do compras ele é um sistema que ele recebe todas essas essas sanções ele consegue identificar sanções mas ele faz um tratamento pra impedir que fornecedor participe de procedimentos somente quando for um procedimento geral uma sanção geral tá ou seja é impedido de contratar com toda a administração pública uma declaração de idoneidade por exemplo aí esse fornecedor ele não pode realmente fazer proposta nenhuma não pode participar sanções de impedimento local ou regional o compras não trata ainda tá ele não trata ainda então você vai fazer nesse momento lá na habilitação você tem que verificar se existe uma sanção que tá impedindo esse 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 fornecedor de participar tá bom e aí você vai inabilitá-lo por conta disso tá o sistema ainda não impede próxima pergunta a quantidade que a outra unidade poderá adquirir terá que estar dentro do limite já lançado ou cada uma poderá adquirir o total lançado tem que estar dentro tá tem que estar dentro então quando você lança uma quantidade total no sistema é a quantidade já adquirida de todo mundo todo mundo junto somado tá ali dentro inclusive lá no novo divulgação de compras isso está detalhado lembra então o sistema novo ele tem essa diferença você consegue inserir no sistema por local entrega então pra cada unidade participante ali você vai realmente colocando as quantidades tá bom é isso pessoal bastante coisa né mas a gente faz isso de uma forma muito concentrada em duas horas aqui cravada quase a gente rodou os dois tipos de processo com disputa e sem disputa e aí a gente consegue agora se você precisar revisitar esse procedimento se você precisar refazer acompanhar você consegue fazer isso com o vídeo qual que é a orientação a partir de agora usem o sistema tá ah tinha uma pergunta sobre como que vai ser feita a integração na frente e tudo mais né vou explicar pra vocês é tudo que você fez dentro da sua estrutura de fase interna até agora homologação do certame você não vai fazer em nenhum outro sistema você vai fazer às vezes no seu processo sei você vai fazer vai usar o compras pra fazer o ETP pra fazer o termo de referência existem as minutas e a norma que se Renato quiser falar um pouco sobre isso elas estão sendo produzidas e a gente vai colocar isso no sistema pra que facilite a criação desses documentos tá e você vai fazer tudo no compras beleza faz todo o procedimento terminou o procedimento feita aqui a dispensa a homologação do seu processo que você for realizar agora uma CT né que é o contrato de empenho aí um pré-empenho lá no contabiliza lá o sistema ele já vai estar integrado pra importar todos esses dados todos os itens todos os fornecedores número data tudo tá e o que você vai fazer ali é simplesmente detalhar a sua natureza ou sua fonte orçamentária você vai colocar a sua PT-RES natureza de despesa ponte o G gestão etc pra poder e fazer o depara dos itens pra poder fazer o seu pré-empenho depois o empenho contrato etc tá é nesse momento em que você passa a utilizar o contabiliza nós vamos ter um evento específico pra poder demonstrar isso pra vocês essa integração inclusive com o depara do catálogo e com como você faz pra quando não tiver esse depara tá bom ok e a orientação é usem o sistema usem o sistema passam essas dispensas fazem treinamento depois vamos começar a utilizar na prática porque a gente tem muito pouco tempo menos de 50 dias pra virada de chave e depois em janeiro se todo mundo resolve usar em janeiro tá ao mesmo tempo vai todo mundo tá num cenário muito difícil porque você não tem mais opção você não tem mais prazo você tem que fazer acontecer então usem usem a nova lei usem o sistema façam comece com a dispensa é o mais simples é que façam o seu processo faz o seu procedimento você vai conseguir sair do outro lado nós temos já unidades no estado de São Paulo que estão utilizando temos algumas universidades que estão utilizando então façam não é um procedimento impeditivo você consegue fazer isso já hoje usem o sistema as normas do governo federal foram recepcionadas pra viabilizar o uso tá enquanto isso a gente tá trabalhando incessantemente aqui pra fazer capacitação né Patrícia pra adaptar o sistema pra fazer integração com o Contabiliza e tudo mais tem uma equipe cara super competente que tá fazendo isso daqui então usem o sistema Patrícia alguma orientação a mais quer deixar algum recado eu só agradeço a todo mundo tá pela paciência cara foi muito bom foi muito legal e fica esse material aqui a gente vai dar um jeito de divulgar depois né Patrícia pra pessoal poder assistir tudo quem tem acesso ao chat aqui vai ter a gravação no próprio chat então cara vai ser vai ser muito bom usem o sistema Patrícia tá contigo obrigada obrigada Diego foi sensacional viu ótima orientação agradeço a você Michele a Charlie pelas intervenções e pelas contribuições aí no chat né toda equipe aqui a gente tem uma equipe de apoio aqui sendo fornec também aqui por trás sendo fornecedor pra poder atuar aí e pra poder viabilizar essa proposta aí vocês poderem enxergar o processo como um tudo tá dois recadinhos então na quinta-feira nós nos encontramos novamente né temos outro calendário aqui com relação à simulação então esperamos vocês a forma de acesso é a mesma que vocês utilizaram pra hoje então tanto tá divulgado no grupo no grupo de WhatsApp pra cadastradores parciais que estão lá que são cadastradores parciais bem como no nosso site nosso portal que é o compras.sp.gov.br o segundo recadinho que a semana que vem nós teremos um módulo presencial mas com transmissão online tá especificamente pra artefatos digitais será durará é pra complementar né Diego tudo que você falou aí ó coloca todos os documentos da fase preparatória aí no anexo então é isso que nós vamos falar sobre isso lá nesse curso que acontecerá na próxima semana é de terça a quinta tá serão duas turmas distintas na manhã e na tarde né por dia e todas serão transmissão online então a gente convida vocês também a participarem tá bom tô vendo aqui no chat com relação a perguntar sobre as nossas gravações todos os nossos materiais de capacitação webinar gravação decreto ficam no nosso portal tá especificamente na aba capacitação a gente tem um fluxo lá que que ilustra como é que é o processo da contratação como um todo e dentro de cada caixinha de cada tema a gente coloca os assuntos ali de forma temática tá pega o tema coloca ali todos todos os materiais envolvidos para capacitação que a gente tá tanto elaborando bem como a gente tá utilizando como referência lá do do sistema federal e nós estamos colocando na aba capacitação do portal do nosso portal de compras do estado de São Paulo tá certo Patrícia ficou muda Patrícia você tá muda tem alguém mudando a gente ultrapassando o horário é isso né tá certo então vamos encerrar né pra gente cumprir conforme a gente se comprometeu cumprindo o horário aí obrigada a participação de todos viu valeu pessoal uma coisa só uma última orientação quem não conseguiu fazer hoje por falta de senha cara corre atrás faz a sua senha o quanto antes pra quinta-feira quem quiser participar e puder estar aqui com a gente de novo já conseguir fazer acompanhar tudo da melhor forma possível né isso aí isso aí e o nosso e-mail tá disponível bem como os cadastradores parciais já tem competência e condições de dar o suporte pra vocês tá bem um abraço até quinta até mais pessoal obrigado obrigada tchau tchau